Fala galera, acompanha o canal Máscara do BR, estamos aqui com Dead Island 2, cara Tá travando aqui o Acutecine, mano Tá lagando Acutecine, dá um Enter aqui, pula isso aqui logo Vamos lá, dá um Continue, Continue por que? Eu nunca joguei Tem como pular esses negócios? Aí Configuração, cara, acabei de instalar o negócio, vamos ver como é que tá o negócio aqui Tá, entra em tudo, mano, não vou perder tempo com esses negócios não Um monte de configuraçãozinha, uma coisa chata, mano Por que o jogo já não vem prontinho, né? É só que já clica e joga Ações É, deixa eu ver se tem linguagem aqui Inglês Espanhol Português do Brasil Como é que confirma? É só sair? É... Save change Vou ter que abrir o jogo Ah não, já foi, ó Beleza Maravilha Novo jogo Ó, vamos ver aí Muito fino e travando, até umas horas O modelagem tá bom, hein Tudo bem? Tudo bem Tudo bem É... 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 O que é isso? Wow, parece que estamos fechando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh, desculpe. Must be a mile with Jackie. This'll do. Oh, my God. You're Emma John, right? And Robert Steele. Can I get a selfie? Is everyone happy? Come to the... We have... We have a second picture. She always likes surprises. Cara, é interessante. Assim... Escolha com quem... Com quem você vai matar em Los Angeles. Assim, cara, a abertura do jogo... Esse início, né? Prólogo, sabe o que eu posso chamar? Não dá pra entender muito o objetivo... O porquê das coisas ali. Mas eu gostei do jeito que foi filmado. O gráfico tá muito bonito. A modelagem. Eles tão estilosos. Vocês sabem que eu não gosto das coisas meio coloridas e estilosos. Pra mim... Essas frescuraiadas, pra mim, não dá certo. Mas... A tonalidade escura... Não foi, assim, uma coisa clara. A tonalidade escura ajudou. Entendeu? Então... Não achei ruim isso daqui. Beleza? Só vou fazer o seguinte aqui, galera. Só vou fechar a porta aqui. Tá vindo uma iluminação muito forte aqui. Pronto. Melhorar a iluminação. Cara, muito legal. Gostei, assim... Parece que tá muito bem feito esse Dead Aslan, né? Ó, tem as características quando você seleciona, né? Muito legal, né? A pena bem bonita, né? Ficou interessante. Agilidade, velocidade, tem um monte. Agora você me vê e agora tá morto. O cara aqui é o cara do bombeiro lá, né? Resistência. O cara não é muito ágil, né? O que mais que nós temos aqui? Menina ali, ó. Boa de vigor. A estamina, né? É boa de resiliência. Você acredita que até hoje eu não sei o que é resiliência? Tipo, não se afeta por algumas coisas? Como é que é isso? Alguma coisa assim, né? Tanto crítico. É, só tem esses, né? Pra mim que tinha mais. Tá bom. Então eu vou escolher esse cara aqui mesmo, ó. Vou pegar esse aqui mesmo. Selecionar. Escolher o caça-zombi. Tenho certeza que desejo matar todo mundo em Los Angeles com o Ryan. Não é possível trocar de personagem no meio da história. Ok, não. Vai ser que mesmo, não. Parece que tá muito bom. Vamos ver como é que tá a otimização, né? Porque o basquete-cine tava meio travando, né? Caramba, mano. É louco. Muito bom, já começou, né? Olha a escuridão. Deixa eu ver se tem luz aqui. Eu nem sei qual que é os botões, né? Deixa eu ver primeiro se tem... A gente sempre tem que fazer isso aqui, ó. Ver se tem o... Desfoque de movimento nessas coisinhas chatas. A gente tira logo, né? Ó, campo de visão, vou aumentar também. Colocar no máximo. Desfoque de movimento. Sabia, mano, ó. Sempre sinto essas coisas. Tira também. E eu vou deixar o resto desse jeito aqui mesmo. Despertar, salvar, alterações. Controles. Deixa eu ver se tem alguma coisa de luz aqui. Eu não tô jogando controle, cara. É teclado. Tem aqui de todos os consoles, né? Mas não tem... Ih, rapaz. Tá. Não sei o que eu não vou fazer, não. Não vi aqui. Controle, disposição de controle... De teclas aqui, ó. Ok, lanterna é o X. Cara, nem X, cara. Todo jogo é o L. Às vezes é o... Sei lá, mano. Mas X agora. Tá bom, né? Beleza. Aperta X. Cadê que não funciona? Ah, tá funcionando não, mano. Coletar. O cara tava com o ferro na barriga, mano. Você é louco. Sai no sangue pra caramba. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Muito bom. Tem que conseguir... Tem que conseguir sair desse avião, né? Tô vendo nada aqui. Escuro? Todo jogo começa escuro, mano. Por que será, né? Tava... Eu baixei que instalei o... Como que é o nome, cara? Dying Light 2, né? Escuro pra caramba o começo do jogo também. Por que todo jogo começa escuro, velho? Pega a arma. Pacãozinho, né? Onde é que eu tenho que ir? Ah, tá. Ele quer que eu siga um caminhãozinho aqui... Pra... Tipo, ser um tutorialzinho, né? Cara, eu já zerei o Dead Island 1 e o... Não lembro se eu zerei o Repetid também. Eu acho que sim. Mas não tenho certeza. Ó, agora é que eu posso ligar a lanterna, né? Tem a hora certa. É tipo um tutorial, né? Cara, uma coisa que eu posso falar é o seguinte. Os gráficos estão muito bons. Maravilhosos. Só que dá pra perceber que o FPS tá travando, né? Então, tipo assim, tá meio pesado. E olha que o meu PC não é tão ruim assim, né? Como é que eu passo aqui agora? Tem que ir por onde? Ai, caramba. Era pra ser por aqui, né? Tinha pra subir. Caraca, mano. O jogo não deixa eu pular por cima, mano. Passar, como é que eu passo? Ih, rapaz. Deu ruim. Será que tem um botão específico pra apertar? Tem que ir por aqui, né, cara? Não gosto de chegar no jogo assim. Fico travado, consigo resolver, né? Vou tentar apertar todos os botões que tem no teclado aqui. Aê, é o E. Pra chutar as coisas. Eu não vi se tinha uma mensagem. Eu acho que eu perdi a mensagem, né? O jogo tá muito bonito, cara. Isso eu não posso negar. Caraca, essa dobrina tava alta, mano. Quase fiquei surdo aqui. Tem nenhum coletável agora? Eu acho que agora, por agora, não tem, né? É só pra gente... Qual que é o... O shift não tá correndo, mano? Olha lá. Agora sim. Ele tá bloqueando pra poder... Ter a hora certa da gente fazer as coisas. Cadê? Por onde que é? Aqui. Cara... O jogo tá bonito... Bonito, bonito. Tá muito bom, cara. Cara, tá muito bom isso aí. E olha que eu não sou muito fã desse tipo de jogo, mas... Cara... Tô surpreendido, né? Isso é bom, porque eu joguei o Dual Light 2, gravei até... Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ninguém está secau? É só um pouco de pecado. Eu acho que nós nos ganhamos. Eu sou Michael. Certo. Isso é muito louco! Emma, querida, eu me desculpe com o Robert Por que? Eu quero dizer, isso é todo o seu culpa, um maldito Você pode parar de estar lá e me encontrar um pouco de pedaço? Ei, meu amigo, você tem sangue que saiba de seus olhos, você sabe isso? O que? Eu não posso ouvir você! Eu tenho sangue que saiba de meus olhos Bem, eu quero dizer, o que vamos fazer? Deixem do menu People, isso é Emma Jaunt Claro que você sabe o que é uma grande estara que ela é, Romero, o ganador, não menos Nós precisamos dar a casa para a segurança Ah, o que foi? Cuidado Aqui ela está Oh, ei Meu... Ah, é muito pesado. Eu acho que eles estão mais perto. Nós precisamos ir. Eu não vou deixar eles aqui para morrer. Eu quero dizer, talvez nós devemos ficar. Doutor, o mundo precisa de você. Eles vão proteger eles. Espera, o que? Ok, Michael, se você está seguro. Aqui é meu adresse, para que você muda sua mente. Olha lá, nosso primeiro combate agora. Cara, estou muito surpreendido com a qualidade do jogo, hein, cara. Ele é muito melhor que o Dying Light 2. Lógico, o Dying Light 2 já tem não sei que ano que foi, ano passado. 2021. Olha, eu a matou. Eu preciso de uma arma. Era para você que ia ajudar o... Esse aqui. Nossa. 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 Muitos deles! Estamos chegando! Acabou? Não tem mais aqui. Acabou, cadê? Acabou nada, tem um aqui, ó. Trocar de arma. Terrube a roda em chamas. Cadê? Ele ali, ó. Como que eu faço? Boa! Boa! Chega, né? Isso é louco! Acaba nunca o negócio, mano. Veja esse aqui. Tá, missão. História concluída. Beleza. Acho que o cara morreu já. O que diabos vamos sair disso? Ok. Ei. Ok, Jesus. Oh, Deus. Como isso aconteceu? Não é suposto ser assim. Ok, só... Estou indo lá? Acho que... Aqui. Ei, você pode me ouvir? Eu tenho um pouco de água. Eu tenho um pouco de água. Não! Ah! Ah! Não! Ah! Ah! O que você fez isso? Ah! 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 Eu estava tentando te ajudar! Ah! 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 O que eu faço? O que eu faço? 66 minutos na minha drive. Ok. Ainda. Será que ele vai se transformar, mano? Ele foi mordido. Ele foi mordido. Dead Island 2. Cara, muito bom. Estou surpreendido com a qualidade do jogo, né, cara? Como eu falei, eu não sei em que ano foi lançado o Dead Island 2 agora. Não estou lembrado. Foi 2021, 2022, sei lá, alguma coisa por aí. Não faz tanto tempo assim, né? Mas o Dead... Pelo que eu vi, assim, o pouco que eu estou jogando... Está infinitamente melhor do que o Dead Island. O Dead Island. Infinitamente. Nem comparação. É outra dimensão, né? Parece que ele não se transformou. Mas ele está sofrendo tipo uma mutaçãozinha estranha, né? Onde eu estou em Bel-Air? Olha como está bonito isso aqui, cara. Não dá para voltar, né? Parece que não é mundo aberto, né? Parece que tem uns limites. Não sei se tem um mapa aqui. Acho que não. Mas a gente tem que liberar o mapa. Mas está muito bonito. O que é isso aqui? Mapa? Acabei de falar. Tudo que eu falo vai e acontece depois, né? Tá ok. Dá o Enter. Onde que é para marcar? Onde que é a casa dela aqui? Esse aqui é o mapa da cidade inteira ou só desse bairro aqui? Acho que é só do bairro, né? Mapa das estrelas. Se eu estou aqui... A gente tem que chegar aonde? Aqui, né? Marcar? Tem como marcar? Como é que eu faço para marcar? Vamos ver. Mas não tem como marcar. Eu ouvi ele falando alguma coisa de marcar ali. Vamos lá. Bom. Não dá. Não dá não. Olha o quanto de FPS eu estou aqui. Vocês vão mostrar. Sessenta cravado. Ótimo. Eu acho que está tudo no talo, né? Vou tirar isso daqui daqui. Vou para o outro lado. Tem algumas coisas bloqueadas. E ai? Eu to achando muito bonito Esse tipo de arma Eu não gosto dessas armas estranhas Prefiro arma de fogo Coisa do tipo Caraca mano Olha só o gráfico Olha essa imagem aqui ó Batendo o sol nas bicicletas e tal Muito bonito cara Muito bonito mesmo Não é pouco bonito não Vou ficar falando isso aqui várias vezes né Mas eu to impressionado, eu não esperava tanto né A gente nunca espera tanto Pegando, luteando aqui um monte de coisa Bora A gente tem que ligar o disjuntor aqui ó Bateria né, sei lá O disjuntor no caso Ó Os bichos Toma na cabeça Esse negócio tem esquiva Eles não me ensinaram a esquivar Como é que esquiva aqui? Ó Eu esquivei e nem sei como é que eu fiz Ó Ó, tem defesa Mas eu nem sei como que foi que eu esquivei mano Legal, bom, vambora Tô tomando dano toda hora né Tô tomando dano toda hora né Boa Boa Acabou Boa Acabou 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 Não quero dar um fim logo, vai saber né Garra de proteínas Energético Mais alguma coisa aqui? Tô com menor Quarta iluminação mano Alto nível o jogo mano, alto nível Alguém? Alguém está lá? Ah, não tem jeito de entrar. Ué? Invada o quarto do pânico. Como é que eu faço isso? Aí, cara. E olha que ele está mostrando ali o ponto amarelo, né? Geralmente ele mostra o ponto amarelo onde é para a gente poder resolver, né? Igual o portão ali que a gente pegou o disjuntor. O disjuntor estava com o negócio amarelo, né? Sempre apontando, né? Para onde a gente tem que ir. Mas não está bem assim, né? Não tem nada aqui para pegar. E agora? Pedra com trava magnética. Tá. Acho que ele vai mostrar o caminho das pedras sempre para a gente, né? A gente vai ter que procurar. Pior que está tudo trancado. Para onde que eu vou agora, né? Estão me sentindo no cyberpunk, mano. Tudo trancado. Todas as portas trancadas. O cara tem que ter um segredinho aqui. Que eu não estou vendo, né? Vamos ver. O que é? O que é? Garba ruim, mano. Bom. Boa. Pronto Várias coisinhas pra pegar aqui Pra gente craftar, né Peguei o cartão Que barulho é esse? Tava vindo do rádio aí Beleza Pronto, é isso só Essa lanterninha do personagem da minha é um lixo, né Ilumina nada, cara Vambora Olha o tanto De onde que apareceu esse porra? Sacanagem, né Eles dropam coisas, né Cara, um arco e flecha agora seria muito louco, né Olha, já atirava de longe Era uma arma de fogo Arco e flecha, sei lá Algo que atira de longe, mano Ih, perdi a arma Só tinha aquela Peguei Muito bom Vambora Deve ter bicho aqui, né Com certeza Sempre tem, né Vou pegar tudo que deve pegar Sabia que tava vivo Puxa sentadinho ali Eu falei Ih, rapaz Peguei uma espada agora Cadê a espada? Droga, cara Droga Não para de vir, bicho Pega, né? Aí A cara pegou uma espada, eu não consigo equipar Ai, equipou agora, engraçado, né? Bicanagem Ó, e dá pra abrir a gaveta também, cara Vou investigar tudo Porque vocês sabem, né? Eu sou o Zé Lutinha Abre pro outro lado Pegando um monte de coisa, tecido, aerosol E não sei o que Eu acho que tudo isso é pra fazer Armas ou fazer, sei lá, não sei se tem como fazer bolsa aqui Tipo mochila, né? Pra carregar mais coisa Vamos abrir aqui Ó, abriu Na dúvida quebra os bagulhos e tudo Cara, olha essa iluminação, mano Dá até uma dó, né? Um jogo tão bonito Ser de zumbi, assim De coisa, de survival, né? Podia ser um jogo Sei lá, de administração Tipo... Ah, eu não sei dizer, mano De sims Já precisam de sims Os gráficos aqui assim, ó, desse jeito Administração de vida, né? Olha os bichos na água aí, ó Opa, tem inscrito Queda boa, mano Corta rápido Tramontina Corte rápido Tramontina Nossa Olha isso, mano Tá muito bem, bravo, depois Olha Dá mesmo, cara Ei, youtuber, fica bravo Ó, uma tramontina Tem mais? Tem, lá, ó Ó Já esperto que eu não quero ser Surpreendido Pronto Pronto Muito bom Cara, então assim O objetivo até agora É pra gente ir É... Chegar na casa da mulher lá Só que a gente tem que passar por dentro de outras casas, né? Porque parece que tá tudo bloqueado por aí Então a gente tá passando dentro de outras casas Pra chegar lá Foi daqui que eu vim, mano Tô cheio de kit médico Aqui, ó Tô escutando o bicho Cadê esse cartão, mano? Nossa, que escuridão Quando é assim é porque tem bicho Falei Vocês não me enganam Esse é tão bom Encontrar uma arma de fogo, olha Tá muito escuro Casa grande, hein? Tô perdido Ah Tá, tô ligado onde eu tô, mano Cartão? Cadê? Não é o código Quê? Nada Também não Onde você colocou o código? E agora? Os ambientes bonitos, né? Bem feitos, cara Caraca, onde que eu vou achar isso? Tá por aqui, ó Marcando ali, ó 35% Porta era pra abrir, né? Não sei se tá marcando 75% daqui Desse ambiente Eu não tô Ou é a casa inteira, né? Mas sabe Eu já andei tudo aqui Não achei esse cartão, mano Achei Bora Sabe o que eu falei de novo? Boa Bom, galera Eu vou terminar esse vídeo por aqui Pra não ficar tão grande A ideia de Island 2 Já deu pra perceber que tá muito bonito Não é pouco bonito, não Muito E aí Se der bom Se vocês gostarem A gente pode continuar isso daqui Espero que o YouTube Não fique tão bravo comigo É um jogo, YouTube É apenas um jogo Beleza? Cara, tá muito bom Tá rodando bem aqui As quitcine Deu umas enroladas ali Mas o jogo em si Que tá rodando até agora Rodando 60 travados Sem queda Sem travamento Sem nada Tá bonito Tá legal Pra quem gosta dessa temática, né? Eu não sou muito fã Como eu disse Mas eu reconheço Que tá muito legal Muito bonito Né? Então Dá pra jogar Não é algo assim Que falar Vou jogar não O que? Entendeu? O Dying Light 2 Eu já não consegui Joguei um pouco Eu gravei um Acho que foi Quase uma hora E... Cara Já desinstalei Muito ruim Muito escuro Muito estranho Ó Já cheguei na casa Da mulher aqui Ó Ok Come in Vai abrir o portão Só que eu vou encerrar por aqui Deixa eu ver se tem como salvar Acho que não tem Como é que salva isso aqui? Não sei como é que salva O salvamento automático Tô com medo de perder tudo Beleza? Deixa o seu like Pra ajudar no canal Se inscreva aí A gente sempre trazendo Algumas coisas diferenciadas aí Mas vocês sabem Que aqui é o canal do Starfield Quando tiver Starfield Conteúdo Notícias E qualquer coisa A gente sempre tá gravando Starfield aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima